Se você acha que só criminosos experientes, psicopatas ou adultos são capazes de cometer crimes brutais, vai ficar chocado com os casos desses adolescentes. Eles assassinaram de formas terríveis amigos, familiares ou conhecidos por diversos motivos. Mas no final, suas sentenças foram tão pesadas quanto seus atos. Então, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Assassinos adolescentes loucos reagindo a penas perpétuas insanas. Gavin Smith. No dia 13 de dezembro de 2020, os corpos de quatro pessoas foram encontrados em sua própria casa na região de Elkville, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Eles foram identificados como Danielle Dale Long, de 37 anos. Sua esposa, Risa May Saunders, de 39. Seu filho, Gage Ripley, de 12 anos. E o outro filho, Jameson Long, de apenas 3 anos. Todas as vítimas foram encontradas baleadas na cabeça a queima-roupa e foram encontradas por um familiar preocupado que não tinha notícias deles há alguns dias. Segundo os investigadores, o crime ocorreu quatro dias antes dos corpos serem encontrados. E responsável pelo crime foi Gavin Smith, que na época tinha 16 anos. Sozinho, ele tirou a vida da sua mãe, seu padrasto e seus dois irmãos mais novos. Segundo Gavin, a pressão dentro da casa era insuportável, pois seus pais eram muito rígidos e impunham muitas regras. Além disso, eles também proibiram seu relacionamento com sua namorada, Rebecca Walker, de 17 anos. Então, ele simplesmente decidiu que ia matar sua mãe e seu padrasto. E aí, na noite do crime, ele estava em uma chamada de vídeo com Rebecca enquanto cometia os assassinatos. Primeiro Gavin esperou sua família dormir e depois atirou na cabeça da sua mãe, padrasto e do irmão de 12 anos. Em seguida, ele ouviu seu irmão mais novo chorando embaixo da cama onde estava escondido e atirou nele também. Depois dos assassinatos, Gavin foi para a casa de Rebecca, onde ela o escondeu por quatro dias, até que a polícia o encontrou. Nisso, Gavin foi preso e acusado de três crimes de homicídio em primeiro grau, um de homicídio em segundo grau e uso de arma de fogo durante a prática de um crime. E aí, durante o julgamento, em dezembro de 2022, a defesa reconheceu que Smith havia matado sua família, mas alegou que ele foi abusado em casa, que tinha cadeados na geladeira, que Smith fugiu várias vezes e estava em uma situação desesperadora, mas ninguém o ajudou. A defesa também alegou que sua namorada Rebecca Walker o encorajou a matar sua família enquanto eles estavam na videochamada. Porém, os promotores argumentaram que Smith matou sua família a sangue frio, até pegando seu irmão de três anos que estava escondido debaixo da cama para escapar. Então, no final, Gavin Smith foi considerado culpado de todas as acusações. E aí, em janeiro de 2023, ele recebeu sua sentença. Mas antes, ele teve a chance de falar e se desculpou pelas suas ações e pediu por clemência. Ele disse o seguinte, Depois, Smith fez uma pausa, falou calmamente com seus advogados e disse, Há dias em que eu faria qualquer coisa para voltar atrás. Mesmo assim, o juiz Kenneth Ballard falou que os assassinatos eram crimes hediondos e disse o seguinte, Você assassinou toda a sua família a sangue frio, Sr. Smith. Você elaborou esse plano para matar sua família com dias e semanas de antecedência, pelo motivo egoísta de passar tempo com sua namorada. Você executou sua mãe e seu padrasto atirando na cabeça deles enquanto dormiam. Então, você executou seus dois irmãos atirando na cabeça deles. O mais novo deles estava escondido debaixo do berço. Suas ações só podem ser descritas como um ato de pura maldade. Acho que você não tem remorso por suas ações. Na verdade, o agente de condicional relata que você sentiu que estava justificando suas ações. Você está aqui hoje pedindo uma sentença alternativa, clemência deste tribunal, e você não deveria receber nenhuma. No final, Gavin Smith foi condenado a três sentenças de prisão perpétua, mas com clemência. Isso porque a lei da Virgínia Ocidental não permite que menores sejam condenados à prisão perpétua sem misericórdia. E por mais que Smith tinha 18 anos quando foi julgado, os crimes foram cometidos quando ele tinha apenas 16. Então, mesmo com as três sentenças de prisão perpétua, Smith está automaticamente qualificado para um conselho de liberdade condicional em 15 anos. E o juiz Kenneth Ballard fez questão de dizer que só estava concedendo misericórdia porque era obrigatório pela lei estadual. Além disso, pelas acusações de homicídio de segundo grau e usar arma de fogo durante a prática de um crime, Smith foi condenado a respectivamente 40 anos e 10 anos de prisão. Já Rebecca Walker aceitou um acordo judicial para declarar culpada de quatro acusações de cúmplice de homicídio de primeiro grau e está cumprindo 10 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional. Aiden Fuxi No dia 9 de maio de 2021, o corpo de uma estudante de ensino fundamental chamada Tristin Bailey, de 13 anos, foi encontrado em uma floresta na Flórida, nos Estados Unidos. Ela foi esfaqueada 114 vezes e sofreu 49 ferimentos na cabeça, nas mãos e nos braços, que, de acordo com o legista, eram ferimentos defensivos. Bailey foi dada como desaparecida pela sua família naquela mesma manhã, dia das mães. Um dos irmãos de Bailey foi até seu quarto para acordá-la e descobriu que a menina não estava lá. Nisso, sua mãe Stacy ligou para o 911 para relatar o desaparecimento da filha. E mais tarde, o corpo da garota foi encontrado por um morador local. E o responsável pelo crime era Aiden Shanfuchi, de 14 anos, um colega de classe de Bailey. Na noite do crime, Fuxi pediu o número de Bailey para um amigo e, de alguma forma, a convenceu a sair de casa e se encontrar com ele para ir na casa de um amigo. Uma câmera de vigilância residencial registrou Bailey andando com Fuxi às 1h45 da manhã em direção à área onde seu corpo foi encontrado. E aí, uma gravação posterior mostrou Fuxi voltando sozinho, carregando seus sapatos nas mãos. Isso levou os investigadores a revistarão à casa de Fuxi para procurar evidências e acabaram encontrando roupas ensanguentadas no seu quarto e na pia do banheiro. Além disso, o DNA de Fuxi também foi encontrado no corpo da garota. Nisso, ele foi preso sob acusações de assassinato de Tristan Bailey, mas manteve sua inocência até o último minuto. Posteriormente, os investigadores também encontraram uma selfie que Fuxi postou Snapchat no banco de trás de uma viatura policial durante as buscas pelo corpo de Bailey. Junto com a foto, ele escreveu o seguinte. Ei, pessoal, alguém viu Tristan ultimamente? E uma das respostas dizia. Você estava com ela, Aiden. Você sabe o que aconteceu com ela. Além disso, a própria namorada de Fuxi e alguns amigos disseram aos investigadores que ele frequentemente falava sobre matar pessoas. Ela também disse que ele sempre carregava uma faca e, às vezes, vinha por trás dela e fingia cortar sua garganta. Uma vez, ele até disse especificamente que planejava arrastar uma pessoa aleatória para a floresta e esfaqueá-la. Mas ela e os amigos disseram que nunca levaram isso a sério. Até que, em fevereiro de 2023, Aiden Fuxi confessou o crime durante uma audiência realizada para iniciar a seleção do júri para seu julgamento. Ele estava detido desde o crime, mas se declarava inocente até então. Nisso, Fuxi respondeu ao crime como adulto e, em 24 de março de 2023, ele foi condenado à prisão perpétua. Na sentença, o juiz R. Lee Smith disse que disse que observou que Fuxi era considerado de maturidade mediana e que entendia as consequências de suas ações. O juiz também disse que foi particularmente difícil ver as fotos da autópsia desse caso e que os 49 ferimentos de defesa indicavam que Tristan Bailey estava consciente e fazendo tudo o que podia para escapar desse ataque. Ele também disse que a vítima sofreu uma morte dolorosa e horrível de alguém em quem ela confiava. Enquanto isso, o que Fuxi fez? Bom, absolutamente nada. Ele não expressou nenhuma reação durante a sua sentença e nenhum arrependimento pelos seus atos. A única coisa que ele fazia era ficar fazendo não com a cabeça em alguns momentos. Inclusive, na prisão, Fuxi até afirmou para um preso que ele era um assassino real, porque esfaqueou uma garota cara a cara, ao contrário dos outros que recorreram a atirar na vítima. Na prisão, Fuxi também se envolveu em muita confusão, como brigas, contrabando, intimidando e ameaçando presos e até guardas. No final, Aiden Fuxi foi condenado à prisão perpétua, mas de acordo com a lei da Flórida, após cumprir 25 anos, o juiz pode rever a possibilidade de uma sentença mais leve. E atualmente, ele continua preso na Instituição Correcional Suwanee, em Live Oak, na Flórida. Já em junho de 2023, sua mãe, Crystal Lane Smith, também foi presa sob acusação de adulteração de evidências no caso. Isso porque imagens da câmera de vigilância da casa de Fuxi mostram sua mãe levando uma calça jeans do quarto de Fuxi para o banheiro e esfregando no dia seguinte do crime. E, aparentemente, a roupa estava suja de sangue. Nisso, Crystal Smith foi condenada a 30 dias de prisão e cinco anos de liberdade condicional. Gregory Ramos Esse é Gregory Ramos. E na noite de 2 de novembro de 2018, quando tinha apenas 15 anos de idade, ele estrangulou sua mãe, Gail Clevenger, de 46 anos, até a morte, após uma discussão sobre notas baixas. Naquele dia, Gregory voltou para casa e encontrou sua mãe, Gail, esperando por ele para falar sobre uma nota baixa que ele havia recebido na escola. E aí, depois da discussão, Gregory correu para o quarto e bateu a porta como qualquer adolescente. Porém, por volta da meia-noite e meia, ele simplesmente entrou no quarto de sua mãe enquanto seu padrasto estava viajando a negócios e a estrangulou com uma corda. Isso levou cerca de 30 minutos. Depois, ele colocou seu corpo em um carrinho de mão e o carregou até o carro da família. Em seguida, ele chamou seus amigos Dylan Seglarek e Brian Porras para ajudar ele com o corpo e também ajudar a planejar um assalto na sua casa, na tentativa de encobrir o crime. Então, ele dirigiu até uma igreja próxima e enterrou o corpo da mãe em uma fogueira atrás da igreja. E aí, na manhã seguinte, ele foi para a escola como se nada tivesse acontecido. E quando voltou para casa, ligou para o 911 relatando um roubo e afirmando que sua mãe estava desaparecida. E aí, quando a polícia chegou, Gregory parecia chateado e confuso e explicou que sua mãe estava desaparecida, mas que o carro dela ainda estava na garagem. Eles encontraram a porta da frente arrombada, a casa revirada e a caminhonete de Cleavanger na garagem com o motor ligado. Isso pode ser visto através da body cam dos policiais, que é uma câmera que fica acoplada ao uniforme dos agentes. Inicialmente, a polícia acreditou na história de Gregory, mas conforme eles foram aprofundando a investigação, começaram a encontrar inconsistências no relato do menino. E aí, eventualmente, após alguns interrogatórios, Gregory confessou o crime. Nisso, ele foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau, abuso de um corpo e adulteração de evidências. E aí, em janeiro de 2021, Gregory aceitou um acordo judicial e foi condenado a 45 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Durante a sua audiência de condenação, ele assumiu a responsabilidade pelo crime, pediu desculpas à família e disse que não estava tentando se desculpar. Por causa das minhas ações, nunca conhecerei verdadeiramente minha mãe. Não só roubei minha mãe de mim mesmo, mas também a roubei de todos os outros. Do meu padrasto, tirei sua outra metade. Dos meus tios e tias, tirei uma irmã e amiga de longa data. Da minha avó, uma filha. Eu causei um dano irreversível ao mundo e a eles. Por que isso aconteceu? Por que eu teria feito isso? Eu me recuso a dar desculpas para mim mesmo. Eu só posso implorar por perdão. Durante a audiência, vários familiares também foram chamados para testemunhar. E um dos momentos mais marcantes foi quando sua avó, Catherine Goretzky, mãe de Gayle Clevenger, foi chamada para falar sobre sua filha que o neto matou. Nisso, ela disse que tinha 84 anos, que tinha estado no hospital recentemente por insuficiência cardíaca e pneumonia, que tinha perdido grande parte da visão e que não conseguia ver Gregory de onde estava, a cerca de dois metros e meio de distância. Então, ela pediu permissão ao juiz para se aproximar do neto para que ela conseguisse ver seu rosto e fazer uma oração com ele. Então, ela rezou com o neto. Disse que esperava que ele refletisse sobre suas ações e trabalhasse para se tornar uma pessoa melhor no futuro e que sempre estaria lá para ele. Posteriormente, Dylan Seglarek e Brian Porras também foram acusados com cúmplices. Gregory até chegou a pedir clemência para os amigos durante a audiência. Ele disse o seguinte, Quando foram presos, cooperaram totalmente com a polícia. E enquanto Porras acabou sendo solto, Seglarek permaneceu preso com uma fiança de 200 mil dólares. Rachel Schoff Em julho de 2012, uma menina de 16 anos chamada Skylar Nees simplesmente desapareceu da sua casa na Virgínia Ocidental por volta da meia-noite. Suas duas melhores amigas, Rachel Schoff e Shelly Aeddy, usaram as redes sociais para expressar seus medos e esperanças de que Skylar pudesse estar viva. Porém, meses depois, os investigadores descobririam que as meninas eram as principais responsáveis por esse terrível crime. E bom, tudo começa com a amizade das três meninas. Segundo os pais de Skylar, elas eram inseparáveis. Porém, na época do desaparecimento da filha, elas estavam brigando muito. E aí, na noite do dia 5 para o dia 6 de julho de 2012, foi quando tudo aconteceu. Skylar chegou em casa por volta da meia-noite depois de trabalhar em um turno no Wendys. Porém, por volta das meia-noite e meia, ela saiu do apartamento que morava com a família, pela janela de seu quarto, entrou em um carro com Rachel e Shelly Aeddy e nunca mais foi vista. Isso foi registrado pelo vídeo de vigilância do seu prédio. E aí, inicialmente, as autoridades consideraram que Skylar tinha fugido de casa. Porém, segundo seu pai, A filha não teria simplesmente fugido porque ela não levou o carregador do celular e deixou a janela aberta. Então, ela planejava voltar para casa. Só que não foi isso que aconteceu. Então, depois que Skylar desapareceu, suas amigas disseram à mãe dela que, naquela noite, elas ficaram dirigindo pela cidade, ficando chapadas, e depois a deixaram no fim da rua do prédio. Porém, com o passar das investigações e com o FBI se envolvendo no caso, começaram a achar buracos na história das meninas e aumentaram as suspeitas de que elas estavam escondendo algo. E aí, poucos meses depois, Rachel sofreu um colapso nervoso por conta das investigações e, em janeiro de 2013, confessou que ela e Shelly tinham esfaqueado Skylar até a morte. Durante sua confissão, Rachel contou às autoridades que o plano era pegar Skylar em casa à noite e dirigir até uma área remota para fumar. E aí, quando estivessem na floresta, elas só iam contar até três e esfaquear a amiga. Rachel também deu às autoridades informações que os levaram aos restos mortais de Skylar. E aí, em janeiro de 2013, seu corpo foi encontrado em uma floresta, na divisa do estado da Virgínia Ocidental com a Pensilvânia, a cerca de 32 quilômetros de distância. O corpo de Skylar estava com mais de 50 ferimentos de faca. E, segundo Rachel, a motivação para o assassinato foi que elas simplesmente não gostavam de Skylar e não queriam mais ser amigas dela. E aí, no dia 1º de maio de 2013, Rachel foi sentenciada a 30 anos de prisão com direito à liberdade condicional após 10 anos. Durante sua audiência de sentença, ela teve a chance de falar, onde se desculpou pelas suas ações, chorou e demonstrou remorso pelo crime. Sinto muito. Não sei se há uma forma adequada de fazer este pedido de desculpas, porque nem existem palavras para descrever a culpa e o remorso que sinto a cada dia pelo que fiz. A pessoa que fez aquilo não era o verdadeiro eu. Não era quem sou. Não era o que represento, nem o que acredito. Acho que nunca imaginei que isso realmente aconteceria. Fiquei com medo e envolvida em algo que não queria fazer. Nunca percebi a gravidade das minhas ações e quantas pessoas machuquei. Machuquei a família Nise e aqueles que amavam Skylar. Machuquei meus pais e envergonhei minha família. Machuquei minha família estendida e todos os meus amigos que me amavam. Machuquei meus professores e aqueles que acreditavam em mim. Machuquei minha família da igreja, minha comunidade e aqueles que confiavam em mim. E machuquei meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus traga paz eterna para Skylar e para toda a família Nise. Mais uma vez, sinto muito e oro todos os dias por todos os envolvidos e por perdão. Já a Shélia foi condenada à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 15 anos em 24 de janeiro de 2014. Mas somente Rachel pediu desculpas pelo crime. Shélia nunca demonstrou remorso pelo que fez. Anos depois, Rachel até teria revelado o verdadeiro motivo do assassinato. Segundo ela, ela e Shélia estavam em um relacionamento romântico e Skylar causava tensão entre as duas. Então decidiram se livrar dela. Dylan Schumacher Esse é Dylan Schumacher e em 2013, aos 16 anos, ele foi condenado pelo assassinato do enteado Austin Smith de apenas 23 meses. Na época, Dylan namorava com a mãe de Austin, uma mulher chamada Ashley Smith. E aí, em 19 de março de 2013, ele estava cuidando do menino e do seu irmãozinho de três meses em Springville, Nova York, enquanto Ashley estava no trabalho. E aí, segundo o próprio Dylan, Austin começou a chorar muito durante uma troca de fralda e ele acabou perdendo a paciência com o menino e perdeu totalmente o controle. Em um acesso de raiva, Dylan começou a bater várias vezes na cabeça do Austin, causando ferimentos bem graves. E também abafou o rosto do bebê com um travesseiro e o jogou no chão. E aí, quando Austin parou de respirar, Dylan tentou reanimá-lo, mas já era tarde demais. E Austin foi declarado morto mais tarde no hospital, após ser encontrado inconsciente em casa. Então, em 2013, ele foi condenado pelo crime e em janeiro de 2014 recebeu sua sentença, sendo condenado a 25 anos de prisão perpétua. Durante a audiência no tribunal, Dylan começou a chorar. Disse que não queria matar Austin, que amava ele e que foi tudo um acidente. Johnny Ryder e Cassandra Bjorge. Esses são Cassandra Bjorge, de 17 anos, e Johnny Ryder, de 19. E em abril de 2017, eles assassinaram brutalmente Wendy e Randall Bjorge, de 63 anos, avós de Cassandra. E depois, ainda deram festas e ficaram chapados na casa dos avós por dias, enquanto os corpos se decompunham. Na época, Cassandra estava morando na casa dos avós na cidade de Lawrenceville, na Geórgia, porque estava sob sua guarda legal deles devido a problemas com os pais. Porém, apesar dos esforços dos avós para proporcionar uma boa vida à garota, ela se tornou uma adolescente problemática. Ela fugia de casa frequentemente, usava drogas e, às vezes, até agredia a avó. Em um certo momento, ela conheceu seu namorado, Johnny Ryder, e tudo só piorou. O casal era descrito como tóxico e problemático, e isso desencadeou um crime terrível. Uma noite, entre os dias 1º e 8 de abril, Cassandra e Johnny ficaram esperando do lado de fora da casa de Wendy e Randall Bjorge, até que todas as luzes fossem apagadas. Quando isso aconteceu, eles entraram. Johnny começou a atacar Randall com uma chave de roda e o levou para um dos quartos. Enquanto Cassandra arrastou sua avó para o mesmo quarto, os prenderam com fita adesiva. Em seguida, eles espancaram o casal com barras de ferro, os esfaquearam várias vezes e depois cortaram suas gargantas. E aí, após os assassinatos, Johnny e Cassandra simplesmente selaram o quarto onde estavam os corpos dos avós, vedando as janelas e portas para conter o cheiro dos corpos. Nisso, eles viveram na casa normalmente por alguns dias. Eles pediam comida, usavam drogas e até convidavam amigos para festas enquanto os corpos dos avós se decompunham no quarto ao lado. E como eles foram pegos? Bom, na noite de 8 de abril de 2017, a polícia foi acionada para um caso de agressão em uma casa na região. Era a casa que Johnny Ryder morava com a sua irmã Mindy Ryder e sua mãe Tomoko Ryder. E aí, nesse dia, Johnny estava em casa com Cassandra e sua irmã Mindy chegou com o namorado Kevin e percebeu que seu quarto estava todo destruído e revirado. Nisso, ela foi confrontar o irmão e rapidamente acabou se tornando algo violento. Johnny jogou spray de pimenta na irmã e no namorado. Depois agarrou e começou a bater em Kevin. Nisso, Cassandra pegou um taco de beisebol e bateu nas costas e na cabeça de Mindy repetidamente. Felizmente, Mindy e seu namorado conseguiram escapar do ataque, mas Johnny e Cassandra fugiram do local. Nisso, a mãe de Johnny chamou a polícia e foi emitido um mandado de prisão para o filho. Um tempo depois, isso acabou levando a polícia à casa dos Bork em busca do casal e acabaram encontrando os corpos de Wendy e Randall. Rapidamente, Cassandra e Johnny foram identificados como os principais suspeitos e foram encontrados em um apartamento no dia seguinte. O casal tinha se barricado dentro do apartamento para tentar tirar a própria vida no banheiro, mas a SWAT conseguiu invadir e ambos foram levados sob custódia. E o motivo do crime? Bom, segundo Cassandra, os avós eram muito rígidos, então ela resolveu matá-los. Além disso, ela também deu detalhes de como eles assassinaram os avós e disse às autoridade que eles também planejavam matar a família de Johnny, incluindo sua própria mãe. No final, Cassandra e Johnny acabaram aceitando um acordo judicial e não foram a julgamento. Então, em fevereiro de 2018, eles se declararam culpados por espancar, esfaquear e matar Wendy e Randall Björge, e cada uma foi sentenciado a uma pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 60 anos, mais 21 anos para ser cumprido simultaneamente com as sentenças perpétuas. Durante uma audiência, Johnny até chegou a se desculpar e pedir perdão à família Björge. Ele disse o seguinte, Gostaria de expressar minhas mais profundas desculpas à família Björge. Sinto muito pela dor e sofrimento que causei a todos vocês. Sei que o que fiz é abominável e maligno e merece o fogo do inferno. Já Cassandra não expressou nenhuma emoção e se recusou a dizer qualquer coisa quando teve a oportunidade. Pois é, existem pessoas que realmente são cruéis, alguns se arrependem e outros não. Mas você já tinha visto esses casos ou viu aqui? Comente aí embaixo e também deixe sua opinião sobre esse vídeo. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a continuar produzindo esses conteúdos. Por fim, te convido a assistir algum outro vídeo do canal clicando em algum que está aparecendo na tela. E te vejo depois.